Já estamos de volta, e para falar de saúde agora, o Hospital Infantil de Joinville está realizando um mutirão para atendimentos e cirurgias de escoliose em crianças e adolescentes. O Márcio Falcão traz mais detalhes agora dessa iniciativa para a gente, que conta inclusive com uma parceria internacional. Márcio, serão quantos atendimentos, hein? Sabrina, serão 50 crianças entre atendimentos ambulatoriais e também cirurgias, que serão feitas nesta que é a sexta edição do mutirão de cirurgias de coluna. A seleção das crianças é feita sempre via sistema de regulação, avaliando a gravidade das condições físicas de cada paciente. Eu falo ao vivo aqui, de frente ao Hospital Infantil de Joinville, porque é aqui que as cirurgias estão sendo desenvolvidas. Temos aqui um atendimento especializado e aí essa ação conta com uma parceria com uma entidade filantrópica norte-americana, a Global Spin Outrash. Essa ação filantrópica conta com o apoio de empresas privadas e profissionais voluntários também, incluindo cirurgiões dos Estados Unidos, Ribeirão Preto e Campinas, no estado de São Paulo. Ao todo, 60 profissionais vão participar desse mutirão. As cirurgias podem durar de 4 a até 9 horas, aí depende de cada caso e tem como objetivo trazer mais qualidade de vida aos pacientes, também aos cuidadores, porque alguns pacientes possuem muitas limitações. Como explica pra gente agora o doutor Ricardo, que é coordenador da campanha e ortopedista aqui do Infantil. Vamos ouvi-lo. Ajuda muito não só a dos pacientes, mas no caso, por exemplo, das escolioses neuromusculares, dos seus cuidadores. A gente tem que lembrar que as crianças que têm escolioses de outras causas, elas são muitas vezes cadeirantes, são dependentes de outras pessoas para que elas façam suas atividades diárias. E com uma coluna muito desviada, o cuidado de higiene, o cuidado de locomoção, ele é muito difícil. E quando a gente consegue alinhar essa coluna em cima da bacia da criança, facilita muito para o seu cuidador também. No caso das crianças que têm escolioses que a gente chama idiopática, isso tem muito a ver com questões de dor e principalmente de autoestima. São meninas ou meninos que às vezes têm a coluna com um desvio muito grande e que atravessa na adolescência. De lá para cá, 52 cirurgias já foram realizadas. Graças a essa ação filantrópica, hoje a fila de espera para esse tipo de procedimento está em torno de seis meses. Não fosse essa ação, teríamos uma fila com certeza muito maior. A escoliose, para quem não sabe, é uma curvatura anormal da coluna que faz com que a pessoa incline o corpo para o lado. O tratamento envolve a utilização de coletes, também fisioterapia e em alguns casos o procedimento cirúrgico, como é o caso dessas crianças que estão sendo atendidas nesse momento aqui no Hospital Infantil, nesta sexta edição do mutirão de cirurgias de coluna. Obrigada, viu Márcio? Obrigada pelas informações. Vale ressaltar que é pelo SUS, é uma lista que se torna ainda mais ágil, como o Márcio falou. E ó, é naquela consulta, pediatra, desde bebezinho com acompanhamento, que isso vai podendo ser diagnosticado, caso venha a existir, para o devido tratamento.